Inscreva-se, deixa o like e ativa o sininho de notificação aí pessoal Menina Rapaz, esse Jump G hoje tá o veneno O bichinho aqui, calma o Barana Aí galera, o Barana Ó No Jump G galera, olha que top Fazer a soltura dela Ficou bem no bigodinho Aí galera, o Barana Foi pra vida Peguei galera, peguei No Jump G, hein galera No Jump G Ó galera, aí Que pé, bom bonito Cara Pegou também Eita lá galera, pegou um grande ali Show Aí galera, ó Pé, bom bonito No Jump G Vou soltar aqui, vamos acompanhar ali a A capentura do Junior Pegou um bonito também Show Aí galera Foi pra vida E aí, grande? Ah, garoto Falei contigo, meu brother Aí galera Pegou um bonito ali Focou? Focou ali Puta merda Caraca, velho Bonito, hein Bonito galera, peguei um bonito Peguei um bonito, galera Eu não posso forçar muito Porque varinha 10 libras Bonito, hein Ó Bonito galera Vem cá Vem cá No Jump G, hein Galera Jump G, hein Jump G, da Big Ones Deixa eu pegar o passaguá aqui Deixar Já Um jeito Ó Ó Ó Galera Ó Já tá chegando um líder Ó Pevão Eeeh, garoto Uh Aí galera Ó Outro peva, galera Já pegou Já pegou 10 gramas Varia 10 libras Pegou por baixo aqui Ó Tirar aqui Aí Aí galera Ó Já pegou 10 gramas Pra Big Ones Então Ó Foi pra vida Entrou o vitelo, galera Entrou o grande Entrou o grande, galera Ai Olha só Esse grandão Eita Sentado, queimou o meu dedo, rapaz Aí Pestindo o caiaque Olha aí, galera Outro gigantesco, hein, galera Esse também é grande, hein Esse é grande também, galera Galera Eu não posso forçar Porque se eu forçar Vai quebrar Material leve Material leve Esperar caçar Tem que esperar caçar, galera Não tem pra onde correr, não Tem que esperar caçar Quando ele dá Uma brecha A gente recupera Olha como é que toma linha, galera Eeeh Tomando linha de fogo, força Ai Deixa eu manobrar aqui Ai, galera Como é que toma linha Esse é grande, galera Ai Ele foi debaixo do caiaque Caramba Galera, esse é grande Demais Ele não quer cansar, não Ai, galera Esse é grande Ai, galera Ai, galera Esse é dois dígitos, galera Eu vou precisar de sua ajuda aqui, cara Para o Passaguá Corre aqui Corre aqui Corre aqui E galera gigante Galera É o maior Ai, galera Tá escapando já Ai, meu Deus do céu Não entra o Passaguá, não Não entra o Passaguá Ai, garota Corre aqui Corre aqui Ai, meu Deus do céu Não entra Ai, galera Olha o tamanho Meu Deus do céu Galera do céu O que que é isso? O que que é isso? Corre aqui Me ajuda aqui Ai Galera Não coube, não Galera Eu vou Ter que tirar aqui mesmo Porque eu embolo no Passaguá Aqui Galera Olha o bicho Galera Olha o tamanho disso daqui Galera Olha o tamanho disso daqui 10 quilos é pouco Puta rapaz do céu Ai Caraca Filma pra mim Galera Olha isso daqui Olha a minha mão inteira Galera Olha só isso aqui Roubada de Cara, esse roubado aqui Tem uns Uns 9 quilos Aí Você tá doido Galera do céu Tá aceso? Tá O que que é isso? Meu Deus do céu Vou ficar em pé Ai Galera Olha isso aqui Meu Deus Galera Tem que ficar em pé Vou mostrar ele Olha isso daqui Galera Olha isso daqui Olha isso daqui Olha galera Olha aqui Olha o meu tamanho Olha Você tá doido Meu Deus do céu Olha isso daqui Galera Você tá doido Meu Deus do céu Tirar uma fotinha E galera Vamos fazer o que devemos fazer Isso aqui é uma matriz Galera Isso aqui é uma matriz Olha isso daqui Vamos fazer o que galera? A soltura dele Olha que lapa galera Olha que lapa Olha aí Vamos exigenar ele Vai pra vida Obrigado Meu Deus Galera Isso é pesca São Mateus Uh É isso pessoal Paramos aqui Pra tomar um cafezinho Agora Os caiaques Já estão ali Posicionados Vamos tomar aí E aí Como é que tá sendo a pescaria Pra você Júnior? Pô cara Indescritível Inacreditável Essas são as duas palavras Principais Pra falar Dessa pescaria de hoje Pescaria tá top galera Paramos aqui Pra tomar um cafezinho Hoje eu tô pescando Com o caiaque dele Tô pescando com o líder E ele tá pescando Com o meu Que é o A.S. Paramos pra tomar Aquele cafezinho Repou as energias Porque os roubá-los Gastou todas Nossas energias Mas ainda Temos ainda Bastante força Pra pegá-los Pegar mais Aí galera Um cafezinho Prestei um pãozinho Com mortadela Top Aí Quer coisa melhor Que isso galera? Ó Pertinho Cafézinho É aquele pãozinho Com mortadela É isso aí galera Tamo aqui tomando um cafezinho Dar uma descansada E Voltar pra pescaria Aí galera Juninho engatou um aí ó Parece bom hein Ó Juninho engatou um Parece ser bom Vou lá Pular Ó Peixe bom hein É peva Não flecha Olha galera Olha que flechão Tem um passagem É flecha de uns dois quilos Que top hein Você não queria o seu aí Você não queria o seu aí ó Ficou a sua rata Moleque Batei na beiradinha aqui não foi? Tá beiradinha Falei com você? Eles tão saindo do rio Pera ó Que flecha linda Tá soltura Que esse peixe merece Ficar vivo Vamos preservar galera Show de bola Pera aí Ó Dá uma oxigenada nele Oi Oi Você pode deixar a câmera ligada Tranquilo É grande galera É grande É grande É grande É grande galera Não acredito Escapou Meu Deus do céu É gigante galera Meu Deus do céu Mas é bomzinho também Que bateu aqui tá É bonito galera Bonito hein Mais um galera Mais um Mais um Não acho que é pequeno Pequeno Tá valendo Ó Ó Ó o pevinho Garoto Uuuu Aí galera Mais um Ai Pescaria hoje tá top galera Olha aí ó Mais um No Jump Jigga Tá cromado aqui E ó galera Ele vai pra vida Tchau Tchau Tchau